Os residentes em Lisboa com mais de 65 anos devem ter acesso a passos gratuitos nos transportes públicos no verão, enquanto os menores e os estudantes do ensino superior terão passos gratuitos a partir de setembro. O presidente da Câmara Municipal de Lisboa participou esta sexta-feira na cerimónia de assinatura do acordo de transportes gratuitos entre a Câmara de Lisboa e a Transportes Metropolitanos de Lisboa. Penso que é um dia de tal ordem importante para a cidade. Lisboa é a primeira grande capital da Europa a tomar esta medida, ou seja, os transportes públicos gratuitos para os mais novos e para os mais velhos. E hoje foi aqui o culminar de todo um trabalho que é feito com todos, com os vários operadores, porque isto não era apenas a responsabilidade do presidente da Câmara, portanto eu tive que trabalhar com o Metropolitano, com a CP, com a Fertagos, mas sobretudo com os transportes metropolitanos. Portanto, foi um trabalho difícil, mas um trabalho extraordinário em que todos chegámos a este consenso que é importante para a cidade termos transportes públicos para os mais novos e para os mais velhos. Será realmente, eu diria, pioneiro e será também uma maneira de influenciar outras cidades e outros países de que este é o caminho, o caminho para os transportes públicos serem um bem público. Os transportes públicos no futuro, nos vários países, terão de tornar gratuitos, exatamente para a descarbonização. E portanto, tomámos aqui a liderança na Europa e eu penso que isso também é importante e nos enche de orgulho, nós lisboetas. O acordo permite o uso gratuito de transportes públicos aos residentes em Lisboa com idades superiores a 65 anos, jovens até aos 18 anos ou estudantes do ensino superior até aos 23 anos, exceto nos casos de licenciaturas em Medicina e em Arquitetura, em que os passos eram gratuitos até aos 24 anos. Em todos os casos é necessário ter residência fiscal em Lisboa. A medida deve custar à cidade quase 15 milhões de euros.